Ok? E o idiota esqueceu de ter azer água. Puta merda. Vou botar essa fruta aqui. Se a gente tiver um pouco de água aqui. E vamos lá. Já abri aqui, né? 22 garras de wireman de fogo, 18 de veneno e 19 de elétrica, ok? Eu dei essa adiantada pra que a gente pudesse fazer as coisas aqui. Certo? Eu não sei se... Atarei já. Porque não faz tanto tempo que eu vim aqui. Opa, já temos a primeira. A última de relâmpago já, hein? Não faz tanto tempo que eu vim aqui. E eu não procurei ovos na hora, né? Só vim matar os wyverns mesmo. Certo? Até também... Não, perdi. Voltei rápido. Até também usando... Ah, tá. Eu tirei o mod, é. Usando lá o search, né? Aqui é aquilo ali. Duas de relâmpago. Olha só, hein? Quando eu queria mais dela, não tinha, né? Ok. Pegamos a última de relâmpago. Vamos matar essa aqui só pra ela não atrapalhar mesmo. Ok. Usando o search, né? Às vezes a gente pode encontrar wyverns avulsos por aí, né? É mais difícil, mas eu encontrei algumas, né? Pouquíssimas, mas... Acabei encontrando, então... Por sorte, não precisei depender só da ravina aqui. Certo? Vamos lá. A gente precisa de duas wyverns de veneno. Apenas duas. Ok? É... Eu não sei se daria pra fazer isso, mas... Temos dois ovos lá sobrando, então eu pensei... Se eu não conseguisse encontrar aqui... Mais uma de veneno ali já. Se eu não conseguisse encontrar aqui, eu chocaria aqueles dois ovos e mataria eles, né? Assim a gente teria duas garras de veneno já sem precisar vim até aqui. Certo? Mas eu não sei se dá pra fazer isso, então... Acabou que eu nem... nem... nem tentei. Ok. Falta uma garra de veneno. Pra que possamos enfrentar o boss. Manticora. Certo? Vamos matar todo mundo aqui, eu não quero nem saber. Eu só preciso de uma de veneno no jogo. Uma. Me ajude, por favor. Não precisa de ovo, não. Você dá o wyvern só. Flamejante. Tá. Como eu falei, vamos matar... Só pra que eu não atrapalhe a gente. Aqui. Boa. Eu tô pensando, seriamente, em vez de eu levar as wyverns, eu vou levar... Essas argentáveis. Ela tá dando um ótimo dano. Ela tá dando um ótimo dano, entendeu? Então... É... Quanto que ela tem de dano mesmo? Ela tem 65, né? As wyverns, ela tem um pouco menos. Então, realmente, não sei se eu levo o wyverns ou se eu levo a argentáveis, né? Qualquer uma das duas entra lá dentro, pelo que eu soube, né? Não sei se chega a ser verdade. Certo. Opa. Acho que tem alguma atrás de mim. Tem. E é justamente a que a gente precisa. Ok. Ah, deixa eu pegar um pouco de carne aqui. Vem aqui, vem aqui. Beleza. Nossa, eu quase queria ir na lava. Ah, ok. Então, vamos lá. Acho que ele é um golem, né? Não tem golem, não. Ok. Então, vamos voltar lá na casa. Ok. E daí a gente vê o que a gente faz. Porque eu preciso coisar os filhotes também, né? Até esqueci disso. Ok, mas vamos lá, né? Ok, galera. Vamos lá. Após ter voltado aqui já pra casa, ter feito a preparação do time, né? A gente é boa, não. O microháptico. O microháptico, peraí. Ok. Você não vai bater em ligar, que merda. Tem algo, né, pra ter feito isso agora. Mas, enfim. Então, esse aqui é o nosso time de hacks. Ok. Deixa eu até descer aqui já. Pra ficar mais fácil, né? Oxi. O que que é? O que que é? Peraí. Fica parado. Ah, tá. Será que é isso? Não, né? Enfim, vamos levar ele pra lá. Eu tô pesado. Que maravilha. Deixa ele quieto aí, então. Então, esse aqui é o nosso time de hacks. Certo? Que nós o levaremos para o boss. Eu não passei nenhum nível ainda, né? Eu deixei só eles com imprint. Eles acabaram de ficar mais... De ficar adultos, né? Vamos dizer assim. Um exemplo é esse aqui. 70% de imprint, certo? Com uma vida bem alta, certo? Eu tinha que passar level com todos eles. Mas, cara, vai ser um trabalho da porra isso aqui, viu? Esses quatro aqui, né? São os principais, certo? Que gerou toda essa galera aqui. Ok. Alguns estão com 100, outros com 50, outros com 70, né? Se eu não tô enganado, essas quatro primeiras fêmeas aqui, elas estão com 100%. Essas quatro primeiras fêmeas aqui. Elas estão com 100%. Exato, ó. Então, elas vão ter muito mais dano e muito mais vida do que os outros, né, ó. Dois pontos, eu fui pra 70 mil de vida já. Certo. Deixa eu só ver aqui se eu acho que não vai ter carne suficiente não, hein? Tô achando que não vai ter carne suficiente pra todo mundo aqui não, hein? Tá. Xe, maria aquela cagação da porra. Aí, você tá precisando de fezes, cara? Aumenta a vida dos bichos e bota pra eles comer. Rapidinho. Vão cagar, mano, tudo. Vão cagar até a alma. Deixa eu jogar essas tranqueiras aqui dentro. Ok. Já tem espaço ainda, então. Joga essas tranqueiras tudo aqui, ó. Isso aqui não é tranqueira, não. Pera aí. Isso aqui não é tranqueira, não. Joga isso aqui, joga isso aqui, joga isso aqui. Aqui. Ok. Eu vou ficar só com isso aqui, né, no inventário. Vou jogar isso aqui, inclusive. Ok. Vou ficar só com isso no inventário. Tá, deixa eu pensar o que que eu posso fazer aqui, porque... Como eu falei, eu preciso levar essa galera pra dar um rolê, né? Preciso levar eles pra dar um rolê e matar alguns bichos ali. Eu acho que eu vou levar eles pra aquele deserto, né? E vou... Botar eles pra matar os bichos que tem lá. Não. Você não. É, cara. Bosta. É o que eu vou colocar pra todos me seguirem, e todo mundo vai me seguir mesmo, aí fica difícil. Tá, deixa eu guiar aqui pelo... Pela caixa d'água, que é mais fácil, né? Ok. Agora... É torcer pro jogo nunca achar. Bora. Vou trazer a maioria pra cá. E aí, quem souber a lá é o vulso depois. Ok. Só dois conseguindo vir, porque tem... Tem dois ali na frente, tampando. Deixa eu ver se eu acerto eles daqui com a arma. É. Peraí. Aí. Eu tô acertando, mas não vai. Que droga. Não, 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 não. Fica aí. Tirei esse aqui da frente, esse também. Esses quatro da frente. Certo. Ok, parou de se cremer todo, então vambora. Será que tem alguém vindo ainda? Tem só esse, mas... Caramba, viu? Ai, ai, vamos lá. Ah, tá. Eu acho que eles não conseguem sair daqui, então... Deixa eu tirar e jogar eles lá na frente. Porque é mais fácil assim. Então, ok, galera. Vamos lá. Já estamos ali com a nossa... Pequena tropa, né? Pequena tropa. Vamos logo aqui. Porque eu tenho... Ainda tenho algumas coisas pra fazer hoje que eu esqueci. Tá. Se eu mandar eles pra cá... Será que vai todo mundo? Não. Só vem pra cá. Beleza. Só eles vieram, então... Agrupou todo mundo ali. Agora... É o momento... Da diversão. Vai lá, galera. Taca. Pega. Beleza. Um já matou ali. Olha lá, galera. Vendo as tropas aqui. Tropa. Do lado norte. Do lado oeste. Vá pra lá. Ataca ali, bando de idiota. Cara, eu acho que... O tiranossal do Rex é um dos... É uma das criaturas mais icônicas, assim. Dos dinossauros em si, né? Mas... Mas... Puta que vai tocar. Também é o bicho mais burro que eu já vi nos jogos, velho. Puta merda. Esse aqui não vai dar muita coisa, mas ataca aí, vai. Na verdade, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Como é que for essa? Trazer esses dali pra cá. Trazer todo mundo pra cá. E aí eu vou andando. Eles estão pra atacar quem me bate, né? Então... Se a gente deixar... Por exemplo, esse aqui bater na gente. Ah, esse Rex aqui já veio. Eu fui idiota e matei o bicho porque eu achei que ele não vim. Tá, mas aí vai ser complicado porque não vai ter tantos bichos assim, né? Vai ser complicadíssimo demais. Ataca ali. Ah, caramba. Aqui que era bom ter um giganotossauro. Tem algum... Cadê? Cadê os verme da morte quando a gente precisa nesse mapa, né? Cadê? Ó. Ataquem aquele ali que aquele ali é muito poderoso e pode ser uma ameaça pra gente. Vai lá, galera. Vixi, mas é tudo preso ali, ó. Ok. Eu vou agora... É, a minha ideia era fazer um pequeno clipzinho, né? Desatacando, mas não vai dar nada. É muito bicho, cara. É muito T-Rex. Pera pouca presa, né? É muito T-Rex ou pouca presa. Eu não tenho saco pra ir de um por um, né? Então eu vou... Aumentar os estados deles, né? Botar comida no coxo pra alimentar, pra aumentar as vidas, né? E depois eu vou... Deixa eu pousar aqui. E depois eu já volto com... Eles já ali no obelisco pra gente enfrentar o boss. Ok, galera. Vamos terminar aqui, certo? Já, né? Coloquei todos eles aqui. Já coloquei... Já passei os níveis, né? E a maioria ficou ali no torno de 50, 50, né? Alguns ficam 50, 60, né? Em relação a vida e ataque. Ok. Estamos ali com o nosso Wyvern que vamos levar. Eu coloquei aqui algumas carnes. Já comeram todas as carnes. Né? Então ali, ó. Esse aqui eu acho que é o que tá com mais, né? Ele tá com 54 de ataque com 100 de vida. Aí aqui nós temos 30, 47. 50, 60, né? Como eu falei. 50, 41, 50, 60, né? E por aí vai nessa média, né? Alguns poucos, né? Que são os que estão com 100% de imprinte. Tão com 70. Ali, 60 e pouco. Aqui é 85 de vida. Certo? Mas eu não passei muito disso, principalmente no ataque, né? Mantive muito nisso. Tem um aqui que tá com 137,50 de vida. Esse foi o que... Esse aqui, né? Exatamente. E ainda sobrou ponto. Porque eu passei dois pontos aqui. Ela vai ter passado um só. Né? E ainda sobrou ponto ainda. Ok. Vamos lá. Eu vou com a Wyvern de veneno. Ok? Deixa eu só conferir uma coisa. Eu vou garantir só uma coisinha aqui. Que caso, né? Eu esteja enganado e a Wyvern não entre dentro do boss. Eu quero ter pelo menos um Rex com Sela. Pra que a gente possa montar nele. Certo? Pra poder fazer o boss, né? Então vamos lá. Me despedir aqui de todas as nossas tralhas, né? Principalmente esses narcóticos que já conseguimos fazer tantos. Mas acabou que nem usamos tantos assim. Certo? Então vamos lá. Deixa eu só ver... Ok. Vambora. Eu vou colocar nesse aqui de 134, né? Que é o que tá do lado da Wyvern. Eu vou até mudar o nome dele. Dela, né? Por que que eu tive o acasalamento, porra? Que opção? Uma... Iazinha. Pronto. Só pra identificar que é ela que tá com a Sela que a gente precisa. Então... Vamos lá. Mantígula no Alpha. Ok. E lá vamos nós. Ó, então todos dentro da bolinha. Não, tem um que não tá. Tem um que não tá. Vai pro meio, galera. Isso. Fica aí no meio aí, porque tinha um que não tava dentro da bolinha. Deixa eu só... Abaixar o volume aqui um pouco pra mim. Tomar que o fone não bugue. Ok. Ah, vamos lá, cara. Tem até nível pra passar aqui. Pera aí. Bota aí ataque. Pelo menos 60 mil de ataque ali na Wyvern. Pelo que eu vi, aparecem duas mantícolas no Alpha, né? A Alpha e a Gama. E a Beta. Não sei se isso é verdade. Eu fui me informar brevemente ali no vídeo. Certo? Então... Não sei até que ponto isso é verdade. Ok. Então vamos lá. Já vamos voar aqui já. Vamos pra cima dela já. Quanto... Nossa, são argentavos ali. Nossa, os argentavos vieram junto. Nossa. Nem notei isso, cara. Deixa eu chamar eles pra cá. Todo mundo. Nossa, tá muito claro. Pera aí, pera aí. Gama 1. Pronto, agora sim. Ok. Eu vou ficar parado aqui. E vou esperar ela pousar. Aí a gente manda os regs atacarem. A gente não vai conseguir perseguir ela agora, né? Tentar atacar aqui uma... Opa, acertei. Certo, acertei. Nossa! Acabou. Acabei com a Arvern. Com a mantícola. Acabei com ela. Manda aí os regs atacarem ali. 60 mil de... 60 mil de... De dano. Acabou com a mantícola. Acabei com a mantícola. Deixa eu tirar aqui. Então aqui temos, né... Já tudo aqui. Ok. Caralho, cara. Acabei com a mantícola. Pegou um ataque só. Não é pra acontecer isso não, mas tudo bem. Deixa eu vir aqui e pegar... Esse... Esse negócio aqui, né? Ah, mudando. Nossa. Essa é a Explorer Note aqui que só tem aqui, né? Que é... Eu não sei sobre o que que é. Não tem o da agenda. Já vamos, sobe aqui. Ok. Então saímos do Scorched Earth. E partimos agora para o Aberration. Certo, galera? Então é isso aí. Certo. Esse vídeo eu acabei tendo que dividir um pouco, né? Na gravação. Mas aí na edição ele vai estar junto. Eles não vão nem... Perceber se eu não falasse. Ok? Então... Partiu. Terceiro mapa. Certo? Cara, eu acho muito legal essa animação, velho. Deles... Né? Indo pra lá, indo pra cá. Aí... Vou... Vou ter uns glitch agora. Aí, ó. Eu vou me inteirar pra saber um pouco mais sobre a história dos personagens, galera. Eu vou estar trazendo durante os vídeos, ok? Talvez eu faça até um vídeo especial sobre isso. Eu sei aí que... Você continue to impress a survivor. Sim. Sim. As you have grown in strength, I have been searching Helena's memories, finding what I have forgotten all these long years, her friends, and the journeys they had. Was it all for nothing? No. It had to be done. So that one day, you could exist. Together, you and I, we can put this right. You must travel onward, survivor. For your greatest trials are still to come. Okay, eu tentei prestar atenção ali pra... Pra ler, caber me disser aí. Não prestei atenção em porra nenhuma. Mas é isso aí, galera. Eu vou falando por aqui. Se curtiu o vídeo, se inscreve no seu canal. Deixa o seu gostei. Deixa o seu comentário. Compartilha o vídeo pra ajudar. E partiu Aberration. Então... E partiu. E partiu...